Em 2021, apertou mais o sapato A fome fez muita gente optar pelo bom prato Que não é tão bom assim, mas é o que tem barato O alimento do prato da mesa do pobre some Do preço que a carne está, só o empresário come Quem escapa da covid entra na mira da fome Um ano de muita fome que o inverno não valeu Aonde chovia muito, quase nem pouco choveu Muita gente plantou pouco e do pouco nem pouco deu O mundo já percebeu que nada está indo bem Muitos têm o que comer, mas muita gente não tem Além do corona, a fome já tá matando também A gente só vê alguém e dá fome se maldizer O povo mais vulnerável tem dois medos de morrer Um é do vírus da China, outro é ficar sem comer Já deu pra gente entender que o país tá destruído Pela falta de vacina, muita gente tem morrido E a cada dia que passa, o problema tem crescido Sei que as doações têm sido constantes a cada segundo A bande foi solidária, mas o problema é tão fundo Que a bande abraço não dá pra abraçar todo mundo Quem está rapando o fundo da panela come a rapa Se tiver mapa da fome, o Brasil está no mapa Sem ter pão, ninguém não come Sem comer, ninguém escapa E nessa segunda etapa, quem a esperou por melhor? Infelizmente tivemos uma crise de pior Que o momento mais crítico estamos vivendo agora A nação lamenta e chora, que situação ingrata A cada dia que passa, a crise aumenta e maltrata De um lado a fome tortura e do outro o corona mata Só falam da crise ingrata em todo lugar que chego O pequeno empreendedor já está pedindo arrego Fechando as portas da empresa e pedindo vaga de emprego Pois quem perdeu o emprego vê a dispensa vazia A inflação disparada, tudo sobe a cada dia E a vida ameaçada pela cruel pandemia E a vida ameaçada pelaługuna Aencerra de 2008, tudo sobe aride E a vida ameaçada pela cruel pandemia Vamo já Cristo todo por exemplo Aqui se faz razão saber E a vida ameaçada pela стоит E a vida ameaçada pela culpa